É pouco fato e mais putaria Não, 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 tá Fica de sangue, porra Eu querendo transar, ela querendo fotinha Qual é a intenção, dessa novinha que é faminha Ah tá, só se for no x-vídeo chupando, sentando No pau de bandido, chupando, sentando No pau de bandido Hoje é noite paulistana e eu com a bomba de três Hoje é noite paulistana e eu com a bomba de três A macone nem quer de ninguém aqui é só a sua vez Só a sua vez, só ninguém de ninguém Eu quero ver a gente A macone nem quer de ninguém aqui é só a sua vez Só a sua vez, só ninguém de ninguém Eu querendo transar, ela querendo fotinha Qual é a intenção Dessa nova que é faminha Rata Só se for no X-Vídeo Chupando, sentando No pau de gordito Chupando, sentando No pau de gordito Chupando, sentando Chupando, sentando No pau de gordito Chupando, sentando No pau de gordito Não para não querida, tá maravilhoso É desse jeito que os cria gostam Um metro e sessenta e cinco de altura Ela é toda gostosa Olha o tamanho dessa bunda Sem necessidade Seus histórias é uma tortura Ela é toda gostosa Olha o tamanho dessa bunda Sem necessidade Seus histórias é uma tortura Ela é toda gostosa Olha o tamanho dessa bunda Sem necessidade Seus histórias é uma tortura Ela é toda gostosa Seus histórias é perigoso Tu é gostosa de bunda e de rosto O jeito que tu joga é mais gostoso Os cria pediu pra jogar de novo Isso tudo é pra mim Vai rebolando bem gostoso Com shortinho de dormir Vai rebolando pro gordão Com shortinho de dormir Isso tudo é pra mim Vai rebolando por ter água Com shortinho de dormir Isso tudo é pra mim Isso tudo é pra mim